E aí, tudo bem? Eu sou Oswaldo Salzano e essa é a 3D Paint Academy. Nesse vídeo eu vou te mostrar como usar o Mesh Mixer para transformar os seus arquivos em verdadeiras obras de arte, em verdadeiras, digamos, peças de decoração, usando três técnicas. Para quem não conhece o Mesh Mixer, é um software que te ajuda muito a fazer tratamento de malha, correção de malha, mas a gente também pode aplicar alguns efeitos, algumas transformações nas peças, para transformar em peças mais, digamos, artísticas. E a gente já vai para a tela do computador para mostrar a primeira forma, que é a low poly. Vai ficar muito bacana e eu vou te dar um passo a passo rápido, sem enrolação. Já aproveita para se inscrever no canal e ativar as notificações e o sininho para você receber os próximos vídeos. Vamos para a tela! Primeira transformação aqui com o Mesh Mixer e também o nosso Budinha, que é uma peça espetacular para a gente testar o que eu quero te mostrar nesse vídeo. Primeira coisa que a gente vai fazer, você percebe que o Budinha está muito suavizado na superfície. Ele não é assim, na verdade. Então você aperta o espaço, mantém o espaço apertado e seleciona esse ícone do meio para a gente mostrar realmente a maneira como as faces são exibidas no Budinha. É assim que o Budinha é e não da maneira suavizada como estava. Agora a gente consegue trabalhar como a gente precisa. Primeira coisa para trabalhar com o low poly, a gente clica em Select. Pinta uma parte do Buda. Vou escolher a barriguinha aqui dele porque dá sorte, né? Se esfrega a barriguinha do Buda, dá sorte. Então, selecionei aqui e agora eu vou em Modify, Select All para selecionar toda a superfície do Buda. E agora a gente vai trabalhar no Edit e Reduce. Ele já está aqui com 50% de redução dos triângulos, das faces, enfim, dos polígonos aqui. O que a gente vai fazer? Eu vou colocar 0%, não vai ter redução nenhuma no caso, a peça é desse jeito. A gente volta para 50%, ele vai recalcular. Deu uma reduzida, mas a gente não consegue visualizar essa redução. Vamos colocar 80%. Vamos lá. Agora a gente consegue perceber com um pouco mais aqui de intensidade a redução das faces. Eu quero mais ainda, eu quero 95%. Para realmente deixar a peça com aspecto low poly. Olha só, agora sim. Continua sendo o Buda, você consegue identificar a peça, mas ela está agora completamente low poly. Essa é uma forma de fazer. Você também pode usar aqui o Triangle Budget, que a gente vai usar o Tri-Count. A quantidade de triângulos que a gente quer ter na peça. Então, eu quero aumentar um pouquinho porque está muito exagerado. Vou colocar aqui, vamos ver. 5.800, agora está muito, talvez 3.000. Eu coloquei 300, vai ficar esquisitíssimo, parece um pedaço de pedra. Então, 3.000, agora sim. Muito bom. Calcula de novo. Agora a gente tem o Buda low poly como a gente gostaria. E agora o que a gente faz? File, Export. E a gente vai exportar o nosso Buda, dá o nome que você quiser e exporta para a STL e manda imprimir. É assim que funciona. E eu já vou deixar uma dica bacana aqui sobre o low poly. Você pode reduzir ao máximo, o quanto você quiser, o número de triângulos, de faces da peça, mas sem que você a descaracterize. Então, a peça não pode perder a aparência do modelo original. Então, fica essa dica aí para você não transformar uma peça em algo que as pessoas não vão reconhecer, de repente. E agora já vamos para a segunda forma, a segunda transformação da peça com Mesh Mixer, que é a chamada de Voronoi. Vamos voltar para a tela. Para trabalhar com Voronoi, a gente já tem que ter a nossa malha aqui reduzida, né? Low poly. Então, estamos aqui com o nosso Budinha low poly. Eu usei 98% para deixá-lo com essa configuração, com essa densidade da malha. E agora a gente vai fazer o seguinte. A gente dá um Edit, Make Pattern, e eu seleciono aqui o Dual Edges. E aí ele já gera, olha só, a malha Voronoi. Se você quer saber a origem dessa malha Voronoi, sugiro que você procure no Google Georg Voronoi, que era um matemático russo. E tem toda aí a teoria matemática por trás deste padrão que o Mesh Mixer consegue gerar. Então, a gente pode trabalhar aqui com algumas configurações, como por exemplo, eu vou mudar aqui para 3. Ele engrossou, vamos dizer assim, né? O diâmetro desses tubinhos que se interligam. E eu dou um Update. E olha o que ele faz. Agora ele vai gerar a malha. Demora um pouquinho para gerar, porque realmente é uma operação talvez um pouco mais complexa. Vamos lá, está terminando já. E ele tem aqui uma malha, olha só, bem bacana, bem artístico, vamos dizer assim, mas ele é baseado em toda uma estrutura matemática, vamos dizer assim, né? Eu posso mudar também, posso diminuir para 1mm. E dou um Update, mais uma vez. E eu tenho que trabalhar aí num equilíbrio entre a estrutura da peça e o visual e a resistência dela também na hora de impressão, né? Dependendo de como você gera essa malha alvoronói, você consegue até imprimir com bastante qualidade, né? E fininho em impressoras de resina. Demora um pouquinho mais, né? Conforme você vai trabalhando aqui nas configurações. Pronto, terminando já. Vamos ver como vai ficar. Pronto, né? A gente vê aqui alguns buracos. Então você vai trabalhando nas configurações. Eu gosto de trabalhar com 2,5. Muito bom. Eu posso até aumentar um pouquinho a resolução, desculpa, da malha para 2 aqui. E dou um Update. A gente vai fazer uma última geração de malha aqui para ter já o modelo final também, né? Você percebe que dependendo da configuração, o processamento é um pouco mais complexo. Depende também da capacidade da sua máquina. Vamos lá. Última. Pronto. Achei que ficou bem bacana. E eu dou um Accept. E a gente tem, olha só, o nosso objeto aqui transformado em uma malha Voronoi. Muito bacana. Um toque importante sobre o Voronoi, tá? É bom que você tenha isso em mente. É legal trabalhar com diferentes configurações para que você não precise de excesso de suporte na hora de fatiar. Como o Voronoi é uma estrutura um tanto quanto intrincada, né? E cheia de ramificações. Dependendo do ângulo dessas ramificações, você precisa de um pouco mais ou um pouco menos de suporte. Qual é a maneira de você entender isso? Tentativa e erro. Vai testando diferentes configurações do Mesh Mixer e vai também testando o fatiamento dessa peça no seu fatiador preferido. Cura, Simplify, enfim, para os slicers. Agora vamos à forma 3 da gente transformar a nossa peça no Mesh Mixer, que é o Voxelization. Eu não sei se existe uma tradução para português, mas é o equivalente a você fazer uma pixelização de uma imagem 2D. Então você vai transformar mais ou menos um Super Mario dos Nintendos antigos, né? A gente consegue ver os pixels bem definidos. A gente vai fazer isso de maneira tridimensional. É mais ou menos como transformar o seu arquivo numa peça de Minecraft. É mais ou menos isso, para quem quer visualizar de uma forma mais atual, vamos dizer assim. Então vamos para a tela para continuar aí na nossa terceira parte desse tutorial. Antes de mostrar a terceira forma, que é a Voxelization, eu quero deixar para você aqui este post de blog da Prusa. Vou deixar o link na descrição. Que é da onde a gente pegou o conteúdo para criar este vídeo. Não é todo mundo que faz isso no YouTube, mas nós somos a 3D Print Academy e a gente gosta de fazer o certo, mesmo que a maioria das pessoas não faça. Então agora, Mesh Mixer aqui e estamos aqui com o nosso Budinha. E para fazer o Voxelization é muito simples. Basta clicar em Edit, Make Solid. Ele já faz uma primeira geração aqui da malha, uma alteração. E eu clico aqui, eu seleciono Blocky e dou um Update. No momento que eu dou um Update, ele transforma o nosso Buda em uma porção de bloquinhos. Parece um Lego, né? E eu posso trabalhar aqui com o nosso Solid Accuracy. Eu vou diminuir. Quanto mais eu diminuo o Solid Accuracy, maiores ficam os blocos. Olha só, dou mais um Update. Olha só os bloquinhos aqui. E no final, o que é que eu faço? Eu posso exportar o meu arquivo para a STL e imprimir o nosso Buda Minecraft. E no vídeo anterior da Anete ET4, a gente recebeu uma porção de mensagens lá nos comentários. Muitas dessas mensagens me recomendando a abrir a parte de baixo da impressora e mudar a chavinha da fonte. Apesar da etiquetinha estar lá 220, né? E você fica até com medo de mexer. A fonte é bivolt, então daria para mudar. Por que eu não quero fazer isso agora? Porque eu quero primeiro testar a máquina totalmente para entender se ela está com defeito ou não. Porque se estiver com defeito, eu devolvo e troco por uma nova. Então eu não quero violar a garantia. Então eu comprei um transformadorzinho, que eu não sei onde está, mas ele está por aqui. Achei! Eu comprei este transformador aqui, que ele é 110 para 220 e vice-versa. É pesadinho, inclusive. Eu consigo usar impressor em 220 sem precisar abrir. Mas depois, com certeza, eu vou fazer isso. Agora, teve um comentário que foi espetacular. Eu quero destacar aqui. Do William Trevini. Ele deu uma verdadeira aula sobre a NET ET4. E William, eu queria te dizer que eu vou usar cada um dos pontos que você elencou aqui para testar a nossa ET4. Muito obrigado aí pela verdadeira aula que você deixou aqui. Comentário sensacional. Recomendo que vocês assistam o vídeo e procurem aí o comentário do William. Está bem legal. E se você quer saber mais sobre impressão 3D, tem mais dois vídeos aqui. E se você quer se tornar um profissional da impressão 3D, curso online. 100% online. Impressão 3D total. A lista de espera já está aberta para a próxima turma. Entra lá e vem com a gente, que o curso é bom. E você vai se tornar um profissional da impressão 3D. Desta, que não é uma simples escola de impressão 3D. Nós somos a 3D Print Academy. Te vejo no próximo vídeo. Obrigado por estar com a gente. Tchau!